E a sexta turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou que a empresa brasileira de telecomunicações faça o pagamento proporcional da parcela de participação nos lucros e resultados a um empregado que foi demitido. O analista técnico de operação foi dispensado após 30 anos de serviço e recorreu à justiça para receber uma parcela de 2007, que não foi paga na rescisão. Mas, segundo a Embratel, uma cláusula na convenção coletiva estabelecia que para o recebimento da parcela relativa à participação nos lucros e resultados, o empregado deveria estar trabalhando na empresa em 31 de dezembro de 2007. A empresa foi condenada em primeira instância, mas conseguiu reverter a condenação, já que o TRT de São Paulo entendeu que ela não teve culpa pela doença, porque cumpriu as normas de saúde e segurança do trabalho. O empregado entrou com recurso no TST, argumentando que o regional desconsiderou o fato de que a atividade desenvolvida por ele era de risco, o que, portanto, caracterizava a responsabilidade objetiva. Segundo o relator, ao ter utilizado sua força de trabalho, o empregado contribuiu para a produção de resultados positivos da empresa. Dessa forma, a Embratel terá que pagar ao homem a PLR proporcional aos meses trabalhados. Legenda Adriana Zanotto